Olá pessoal, estamos já no quadragésimo segundo bate-papo da fertilidade. Hoje, como vocês veem, para muitas pessoas já começaram as férias. Então, tenho aqui dois convidados que estão me acompanhando. Essa é a Valentina e aqui está o Julián. São meus dois filhos, hoje eles estão por aqui e eles quiseram vir e participar. Em geral, o Julián aparece por aqui e ele me visita, mas a Valentina hoje também está aqui. Bom, abraço para todo mundo. Pessoal, bom, espero não atrapalhem nossas conversas, os dois, mas eles estão aqui permitidos de me acompanhar. Vamos falar de tentante até quando? E hoje vai ser um pouco mais engraçado o nosso bate-papo com esse pessoal aqui, que ele é de fazer algumas caretas. Mas, bom, tentante até quando? Com quantos anos eu preciso parar de tentar? Valentina, por favor, não é uma piada esse bate-papo. Mas, então, até quando eu vou tentar? Vamos tentar durante quantos anos? E esse é o foco que nós vamos ter hoje com a nossa discussão. Porque existem diversas técnicas que vão nos ajudar em diferentes momentos dessas tentativas. E durante essas tentativas, nós temos que saber qual que é o ponto mais importante, como que nós podemos resolver essa dificuldade que estamos tendo. É só fazer FIVI repetidamente? Mas, bom, vou aproveitar para dar um oi para vocês, pessoal. Boa noite. Lídia, Wilma, Luciane, Luciana, Dayane, Lucineia, Tony, Camila, Ana Paula, Alessandra, Juliana, Fabiana, Rosilene, Luciana, Lídia, Renata, Leninha, Fabiana, bom, muita gente. Lucineia também está aí, a Dayane, a Wilma, a Renata, a Valentina e o Juli, que estão hoje me acompanhando. Bom, pessoal, deem um beijo para todo mundo. Beijo. Beijo para todo mundo, beijo, Juli. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, ok? Vocês acompanham desde aqui na frente? Pode ser? Sim? Um beijo. Tchau. Beijo. Muito bem, senão não consigo, não consigo a concentração suficiente. Bom, pessoal, como eu falava para vocês, estamos hoje no quadradíssimo segundo bate-papo da fertilidade e hoje vamos falar de tentante até quando? Com quantos anos eu devo parar de tentar? Quando é o momento e como saber qual é esse momento no qual eu preciso parar de falar? Não de falar, de tentar. Não é uma decisão fácil, em geral, nós tentamos ter esperanças, tentamos ter forças para isso, tentamos ter capacidade psicológica para isso também. O que eu vou fazer agora vai ser compartilhar o bate-papo nos outros, no nosso grupo, compartilhar na nossa página, mas penso para vocês também compartilharem, podem colocar aqui, compartilhar aqui, compartilhar na sua tela, vamos ver se eu consigo me ver aqui também, vou colocar em nossa página, então vamos compartilhar, apertem aqui, para quem não quiser compartilhar no Facebook, coloca compartilhar, copiar o link e aí vocês conseguem colar o link, por exemplo, no grupo do WhatsApp, se vocês preferirem. Muito bem, estou compartilhando aqui, essa semana fiz uma enquete no nosso grupo, o bate-papo da fertilidade e realmente tivemos umas respostas muito, muito interessantes, essa enquete foi realmente muito interessante e é daí onde surgiu nosso bate-papo dessa semana. Então, realmente temos umas respostas muito interessantes e vocês vão ter com certeza muitas dúvidas e muitos questionamentos como aqueles que nós tivemos durante nossa enquete. Estão compartilhando, compartilhado a Monize, Mariana, boa noite Mariana, Márcia, Josselma. Ah, penso para vocês irem colocando aí, se vocês estão ouvindo bem, coloquem um 1, se você não está ouvindo bem, coloca 0. Ótimo Monize que está fazendo um bolo, muito bem. Vamos lá, vou compartilhar mais um. Boa noite Alessandra, boa noite Fernanda, compartilhado, ótimo. Vamos ver se a gente chega, se passa essa semana das 60 pessoas assistindo ao vivo, que semana passada foram muita gente, realmente muito interessante o bate-papo e vamos ver se essa semana temos mais gente. Muitas pessoas estão começando suas férias, principalmente quem tem aulas já está terminando, mas a maioria, que nem eu, temos ainda bastante para trabalhar durante essa semana. Boa noite Tita, boa noite Virgilene, Glauciene, obrigado por responder aí. Fernanda, estou vendo a tua pergunta, mas vejo uma, duas, três, quatro linhas. Então, quando é muito longa, por favor, tentem fazer as perguntas mais curtas. Muito bem, já estamos com 54 pessoas, ótimo pessoal. O tema é, até quando vamos tentar? Como saber quando é o momento de parar de tentar? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm ao respeito desse tema, alguma posição, alguma coisa para falar, podem colocar aqui que nós vamos falar e aproveitar todos os seus depoimentos por aqui. Só mais, aqui, só mais um pontinho, já termino e já continuamos com o nosso bate-papo. Muito bem, pessoal, estou muito feliz com a quantidade de gente que temos. Esse vai ser nosso penúltimo bate-papo desde o Brasil. Depois da sexta-feira estarei fora e vamos ter novidades desde outros lugares. Mas, muito bem, vamos ver algumas das perguntas, só para a gente começar e guiar nosso caminho. Obrigado, Leninha, por compartilhar. A Fernanda fez o coito programado, teve folículos de 18, tomou vidrão, mas teve um corrimento. Precisa, às vezes, de alguns cuidados especiais. Patrícia, tive uma gestação por FIVI com 27 anos, mas tenho 4 membros congelados, gostaria de tentar novamente 5 anos depois. Teria alguma diferença entre essas transferências? Nenhuma, Patrícia. Sem membros congelados, nenhuma diferença. Muito bem, 16 compartilhamentos. Fico muito feliz, parabéns aí por compartilhar. Laís, Tita, acho que foi a única que teve opinião contrária a ser mãe depois dos 50. É possível. Gabi, boa noite. Karen, boa noite. Muito bem. Tony e Ana diz, doutor, tenho apenas um embrião congelado de 3 dias e farei a primeira transferência de janeiro. A injúria me ajudaria? O que mais ajuda, Tony, é saber a qualidade desse embrião e deixar esse embrião evoluir até o quinto dia. A injúria, existem alguns trabalhos que dizem que ajudam, mas realmente depende mais do embrião do que de outra coisa, enquanto o endométrio estiver bom, sobretudo se for só a segunda transferência. Estou tendo corrimento, caramelo, pois injeção de eclodil será implantação? Não sei, Fernanda. É muito difícil. Tive algumas perguntas, doutor, estou com sangramento, isto é a implantação, não é a implantação do embrião. Então, realmente é muito difícil, é muito difícil dizer isto da implantação, a gente dizer que é tudo por causa de que está acontecendo a implantação, eu tenho que ter sangramento? Não necessariamente. A gravidez ideal não tem sangramento nenhum. Então, a implantação não é uma... o sangramento da implantação não é uma gravidez ideal. O ideal é que não haja sangramento. Muito bem. 47 anos, 4 filhos, ainda não desisti do meu casulinha, que era o meu quinto filho. Ótimo. É, porque o tratamento é muito caro, tento há 3 anos, diz outra pessoa. Lana, boa noite. Doutor, 33 anos, nessa idade, qual a chance? Meu marido tem baixa contagem de espermatozoides. Muito bem. Já vou responder quais as chances. Ô, Mirena, a Pri, você pode usar até qualquer momento, mas se a ideia é engravidar, quanto antes você engravide, é melhor. Queria tentar, meu novo, já foram 3 negativas, tô sem dinheiro, diz Helene. Acontece. Depois da transferência, é necessário ter algum sintoma? Não. Tem até um vídeo, Diana, que fala sintomas depois da transferência. Acho que fizemos um bate-papo específico disto. No qual os sintomas, todo mundo quer saber, todas as meninas querem. As meninas vão ter 10 milhões de opiniões. Se você procura isso, vai ter, até vejo post, postagens de clínicas que falam quais são os sintomas, mas na verdade todos eles, todos eles falam que os sintomas não são necessários para ter uma gravidez. Ou seja, se você tem uma gravidez, não necessariamente vai ter sintomas. E eu tenho pacientes que, eu tenho pacientes que, elas chegam no ultrassom, fazemos ultrassom de grávida, e elas dizem, doutor, eu não senti absolutamente nada. Então, eu sei que a ansiedade é mais forte, mas o mais importante é ter fé, esperar e fazer o exame. E tentar saber antes, temos altíssimas chances de estar nos enganando. Por quê? Os hormônios que você está usando depois da transferência são os mesmos hormônios que você teria numa gravidez, numa pós-ovulação com gravidez. Por quê? Porque o médico quer simular os hormônios que você teria durante a gravidez, para que essa gravidez continue. Então, eu estou tendo sintomas iguais de gravidez? Sim, eu estou usando os mesmos hormônios, vou ter os mesmos sintomas. Então, sim, eu começo a pensar, olha, vamos ter sintomas de gravidez depois da transferência? Estou tendo esses sintomas? Estou grávida? O problema vai ser quando a gente tem o resultado desse beta-HCG, e não necessariamente seja positivo. E aí, nossos sentimentos e nosso peso psicológico de um negativo não vai ser tão bom, como se a gente tenta ser o mais equilibrado possível dentro dessas esperanças. Por quê? Temos que saber que não é tão fácil esse, diríamos, diagnóstico pelos sintomas. Na verdade, nenhum médico que fale, olha, até a única coisa, o único sintoma que eu acho que eu posso quase, ou não garantir, mas eu posso apostar, se eu tivesse que apostar, são as pacientes que fizeram, que tiveram mais de 15 óvulos, que fizeram transferência de dois embriões a fresco, num ciclo de fertilização in vitro, que transferiram direto com mais de 15, 16 óvulos, 16 folículos no dia da punção, e que estão começando a ter sintomas de hiperestímulo ovariano. Esses pacientes, sim, é muito provável que tenha uma gravidez, e esses sintomas muito prováveis de gravidez. O resto dos sintomas não são necessariamente. Eu sei que muitas de vocês vão ficar chateadas, mas não necessariamente, não é uma realidade que o médico possa te dizer. Miomectomia, posso tomar indutor? Heloísa, o problema de tomar indutor sem controle médico é, se fiz uma miomectomia, eu tenho possibilidade de engravidar, de gravidez múltipla se tomo indutor, e se eu acabei de fazer uma miomectomia, engravidar demais de um, não é o mais recomendado. Uma paciente aqui que fez uma cirurgia para retirada de pólipos e está com 42 anos. Farei uma nova tentativa de FIVI, muito bem. Muito bem. Aí diz a Pri que travou. Pri, eu acho que nós estamos muito bem aqui com o... Estamos muito bem aqui com a internet, parece que a maioria do pessoal está assistindo bem. Doutor Júlio, minha transferência, aqui nada de idade. Cariótipo e memória normal, 50 pessoas reagiram, muito bem. Reversão das trompas ou FIVI? Diz, depois de 42. Ótimo, Márcia, tua pergunta, vou até anotar aqui. Reversão das trompas. Reversão. Muito bom, já vamos falar disto. Doutor, falei inbox. Não tive resposta. Me responde, Suzana. Muito bem, vou aproveitar para comentar com vocês. Meninas, existem algumas coisas que eu posso responder e coisas que não é ético responder. O Conselho Federal de Medicina, eles proíbem ou recomendam duas coisas. Primeiro, nós não podemos fazer ou tomar condutas de situações que possam ter risco de alguma coisa. Ah, estou com sangramento, estou com uma gravidez, com sangramento, não estou menstruando, então, o que está acontecendo? Doutor, tem um cisto, o que eu faço? Doutor, tem um cisto, o que eu faço? Bom, eu não posso responder questões que são de consulta médica ou que podem gerar. Eu posso responder, ah, o que o doutor acha melhor? Transferir de 3 ou transferir de 5? Sim, isso eu posso responder. Doutor, qual que é o momento ideal que o senhor acha de confirmar para fazer uma transferência? Qual que é a espessura? Coisas que são de conhecimento que os médicos podem ter um conhecimento diferente, mas tem muitas pessoas que estão me perguntando, inclusive pessoas que estão em tratamento com outros médicos e me perguntam coisas pontuais do seu tratamento. É antiético que eu responda pontualmente desse tratamento. E outra coisa, meninas, eu gosto que vocês tenham confiança nos seus médicos. A maioria de seus médicos são capacitados para fazer fertilização in vitro. A grande maioria deles fizeram o treinamento. Isso vocês vão saber, se o médico trabalha num centro que já tem seus anos, se é uma pessoa que fez o treinamento, se é uma pessoa que vai nos congressos, se é uma pessoa que já tem seu tempo de experiência na área. A maioria deles são bons médicos, a maioria deles são bons especialistas. Ah, eles são especialistas em mínima estimulação? Alguns talvez, outros não. Não conheço todos os médicos, mas pelo que eu vejo, às vezes, dos outros, tem muita experiência também. Então, é muito importante que vocês confiem em seu médico. Sim, aqui eu estou para dar informações, para que vocês sejam ajudadas, para conseguir conversar de temas que nem o tema que nós estamos por começar agora. Mas, isto eu sei que ajuda muito vocês, faço porque ajuda, mas quero que vocês tenham confiança em seu médico também. E, o que acontece? Eu quero responder muitas vezes, mas o outro dia eu estava até dirigindo, não sei quem que foi, provavelmente esteja aí, doutor, me responda, me responda, me responda. Respondei um ok, só para dizer, está ok o que você me perguntou, né? Então, está ok, não está ruim, está ok. E continua me perguntando, me responda e não... Bom, pessoal, tem vezes que eu não posso responder. É antiético, tem coisas que eu prefiro não responder, só penso que não fiquem bravas, está bom? Posso responder coisas pontuais, contato, como vocês chegarem, o que fazer, alguns pontos gerais que depois vão virar muitas vezes, temas de bate-papos, mas tem que ser uma questão mais tranquila. Não posso fazer sua consulta pelo Messenger, né? Muito bem, então, nove meses ectópica, 34 anos, tenho chance de engravidar novamente, eu devo parar de tentar, ou devo parar de tentar, em absoluto, Daniela, 34 anos, ectópica, reversão aos 42, então, ectópica aos 34, muito bem, 29, tem risco de não dar certo, 29, não dar certo, muito bem, 20 pessoas, o escape pode atrapalhar na implantação, escape de sangramento, rocilene, realmente precisamos esperar. Sou laqueado, meu esposo não pode ter, qual o melhor tratamento? Fertilização in vitro, laqueada. Vou para minha terceira FIV como doadora, sendo negativa, se fizer, sem ser doadora, minhas chances são maiores? Sim, Priscila. 39 anos, muito bom, gosto que me falem da idade, por quê? Porque hoje vamos falar disto, da idade, da idade e também o que está acontecendo em cada, durante o seu tratamento. 39 anos, um negativo na primeira FIV, implantado no D5, um blasto, uma mórula, será que ainda tem chance para mim? Antimuleriano de 0,5, ótimo. Antimuleriano de 0,56. Doutor, tenho sentido dor e fisgado no ovário? Muito bem, 37 anos, meu marido, 47 anos, a suspermia grave, quais as nossas chances na FIV? Patrícia, o que vocês precisam fazer? Quando temos a suspermia, buscar especialistas. Em a suspermia, eu trabalho no centro com um laboratório que se chama Androfert, em Campinas, Androciences, em São Paulo, especializados em pacientes asuspermicos. Quanto melhor a qualidade do seme, nós consigamos, maiores tuas chances. Que bom, Ariane, que acabou de chegar. Boa noite, 38 anos, uma take, engravidei, uma transferência, embriões congeladas e engravidou, mesmo com a graça de 7 mil, para cinco semanas, tive um aborto. Sim, é possível. Lucineia, não sinto nada, estou ótima. Muito bem, não sinto nada, estou ótima. Uma paciente grávida, já de cinco semanas. Gostaria de saber se fazer laparoscopia diminui o número de óvulos. Já fiz quatro FIVs, não tive sorte. Tinha 38 anos. 38 anos, laparoscopia. Engravidei naturalmente aos 40, perdi novamente aos 43. FIV e perdi. Tentarei em 2017, nova FIV aos 45, com o embrião congelado aos 44. Muito bem, Daniela, doutor, sempre acompanhando. Um grande abraço, Márcio. Muito bem, muitas pessoas, não consigo nem começar da quantidade de perguntas. Pâmela, um abraço para você, Animes, Noelma, Uelma, Pâmela, Eloise, Patrícia, Uelma, 43 anos. Juliana, transferido o esblasto, evolução dobrou, não sabemos a idade. Abraço para Guilherme. 38 anos, fiz uma TEC, engravidei. Não é mesmo com a Gassi, já falamos, Nivea, 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 Nivea. Bom, vamos ver, quero ir rapidamente às últimas. Um abraço para Joaquim, que está em... Onde que você está? Está nos Estados Unidos, mas não lembra a cidade, Joaquim. Dio 4 negativos. 4 betas negativos. Muito bem. Já respondi, Marília. Um ovário, uma tropa e endometriose ficaram usando Mirena, caso o senhor já tenha respondido. O senhor diz que já respondi, já respondi. O peso interfere na fertilização? Sim. Nivea, se posso dar desconto na consulta? Nivea, teve uma época que a gente dava desconto. Na verdade, a consulta é uma consulta de duas horas, me leva muito tempo. E a consulta é a parte mais econômica de todo tratamento, Nivea. Infelizmente, acho que a consulta não faz diferença quando você escolhe o profissional e você vai fazer tratamento. A consulta não é o que vai fazer diferença. A consulta vai fazer diferença porque você escolhe o teu profissional, quem vai te acompanhar. Muito bem. Quero ver tudo o que vocês estão pensando. Assim, Joaquim, Happy Holidays. Ótimo, um abraço, Joaquim. Segunda tentativa, não sabemos a idade. 35 anos, produzo óvulos de qualidade? Muito bem. Qualidade dos óvulos? Perfeito. 35 anos, é normalmente aumentar 1.8 vezes, é um mês de dobrar em 48 horas? Sim, Juliana. Não é tudo tão perfeito. Rime, voz, um abraço. Andréia. Muito bem, cheguei ao final. Ótimo. Então, o que é mais importante de tudo isso? Muitas vezes, nós temos que levar em consideração o tempo que nós levamos tentando e não tanto a idade. Marília pergunta se tem programas de doadoras. Sim, temos programas de doadoras. A partir de janeiro, já temos dois, já temos, já começamos, já temos planejado pelo menos dois tratamentos para janeiro com doadoras. Se vocês quiserem fazer consultas de doadoras, entrem em contato em doadoras, arroba euqueroumbebê.com Vou colocar aqui, doadora, arroba euqueroumbebê.com No programa de ovo doação, estou colocando aqui, já coloquei o e-mail, não sei se vocês vão ver, mas acho que sim. Vamos ver se posso copiar. Eloise curtiu. Meninas, acho que está saindo ao vivo ou não? Meu comentário, sim. Muito bem, perfeito. Biópsia do embrião para mulheres acima de 35. Biópsia do embrião, ótimo ponto também. Biópsia do embrião. Tenho 40 anos e anti-mulheriano de 009. A Daniele. Biópsia do embrião. Biópsia do embrião. Biópsia do embrião, 37 anos e endometriose. Bom, muito bem. Então, vamos começar falando principalmente da idade. Então, qual que é o ponto mais importante disto? Duas coisas são importantes. Uma coisa é, eu estou tentando faz quanto tempo? Segundo, eu estou tentando com qual técnica? A semana passada, não. A semana retrasada, nós tivemos um bate-papo específico com a doutora, com a psicóloga, a doutora Thais Martins. E muitas vezes nós falávamos, sim, eu estou tentando faz oito anos. Acontece que muitas vezes, nós pensamos que estamos tentando faz oito anos, mas chegamos no diagnóstico, por exemplo, de que nossas trompas estão obstruídas. E descobrimos isto seis anos depois de tentar. Então, o que quer dizer? Minhas tentativas reais, eu sei que psicologicamente isto é extremamente difícil. Mas, minhas tentativas começam a partir do momento que eu sei qual que é o meu diagnóstico e qual é o tratamento que eu preciso começar. Estou tentando faz oito anos, mas descobrimos agora que meu marido tem o semen muito baixo, a quantidade. Então, esse semen não consegue chegar nas trompas. Então, todo esse tempo de tentativas, infelizmente, é um tempo que não conta desde o ponto de vista técnico. Por que desde o ponto de vista técnico? Porque outra coisa é, eu estou fazendo fertilização in vitro faz oito anos, ou está tudo perfeito, as trompas estão perfeitas, o semen está perfeito, já fiz laparoscopia, vejo que as trompas estão boas, não temos aderências, não temos nada. A avaliação do meu marido foi ampla. Num centro de reprodução fiz esse espermograma. E ainda assim estou tentando. Essa paciente que ela fez a avaliação completa, detalhada, num centro de reprodução e começou a tentar em casa, mas com essa avaliação, sim, ela tem um peso diferente do que aquela paciente que não tem diagnóstico nenhum, de que leva cinco anos tentando e de que não buscou um especialista depois de um ano de tentativas ou depois de seis meses de tentativas, no caso de maiores de 35 anos. Vejo aqui, por exemplo, uma paciente que diz, não lembro se foi aqui ou foi nos comentários, fiz reversão de laqueadura, foi alguma, acho que alguma dos comentários no meu Facebook, fiz reversão de laqueadura e já passou um ano e eu não engravido. O que eu preciso fazer? Se nós já fizemos a reversão da laqueadura e passou mais de um ano, isto quer dizer que nós precisamos buscar ajuda. Qual que é o tratamento para essa pessoa? Fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Então, eu posso dar esse diagnóstico aqui e agora para você que está me perguntando agora? Não. Eu posso dar uma resposta geral. Por quê? Porque não quero que vocês me mandem exatamente essa pergunta, porque não posso responder desde o ponto de vista ético pontualmente. Às vezes posso responder, sim, pode ajudar a fertilização, mas sempre vão precisar de uma avaliação médica. Eu não conheço, por exemplo. Imagina que vocês me fazem uma pergunta e eu não sei se vocês têm sobrepeso, se têm alguma infecção, se têm as trompas obstruídas e estão perguntando do marido. Então, não posso dar uma conclusão sem... Não posso dar uma conclusão sem chegar e sem fazer uma avaliação completa. Mas bom, então o foco é quanto tempo eu já levo tentando com o tratamento indicado para meu diagnóstico. Então, quando eu tenho diagnóstico, aí sim eu começo o meu tratamento. Aí sim começa o tempo de tentativas. Por quê? Porque tenho, por exemplo, uma das pacientes, uma de vocês que está aqui, consultou mais ou menos, não lembro exatamente, mas acho que foram há seis, sete anos. Se não me lembro mal, não vou falar pontualmente o que é, mas acho que tem 14 anos de casados ou alguma coisa assim. Eles tentaram durante muito tempo, tentaram na fila da Unicamp fazer tratamento, não conseguiram e depois esperaram, mas hoje com 43 anos, 43 anos, me procuraram, me procuraram para... Parece que tem gente um pouco estressada aqui. Bom, eles me procuraram para buscar tratamento. Fizemos uma mini-five neles. Por que mini-five? Para vocês que sempre me perguntam. Quem tem baixa reserva ovariana, quem tem hormônio antimuliano abaixo de 1, a maioria das mulheres acima de 40 anos vão ter um antimulheriano abaixo de 1, elas vão ter um benefício com a mínima estimulação. Indiferente da idade, existe a possibilidade de tentar, mas se uma pessoa que tem, por exemplo, um fator masculino, ela descobre que aos... Ela descobre que aos 40, 41, 42, ela só descobre nesse momento que vai ser... que tem aquela dificuldade. não que dizer que... não que dizer que... que não vai engravidar. Então, o primeiro ponto, a idade é uma limitação? Depende um pouco de vocês, né? Por quê? Acontece que muitas pessoas vão ter um pensamento pessoal entre a enquete que eu fiz a semana passada, por exemplo, eu falei de... Eu falei de... Qual que seria a idade na qual você deixaria de tentar? A idade que você deixaria de tentar, muitas pessoas dizem 45. Ok, mas tem pessoas que com 45 anos, elas se sentem muito bem. Tem muitas de vocês que às vezes foram criadas por seus avós, e isto é uma realidade. E hoje, elas consideram os pais... Eles consideram os pais... Consideram os pais como seus avós, como se fossem seus pais. E eu gostaria de que talvez... Bom, não gostaria... Eu sei que não vão responder aqui, mas eu gostaria de que se vocês conhecem alguém, pensem essa pessoa como sente esses pais que têm uma idade maior. Tem um casal que eles têm... O marido tem 47... Acho que 47... E ela tem 42, 43... E eles... E eles têm agora seu bebê. Né? Então... Então... Então, elas têm agora seu bebê. O que que eu acho dessa... O que que eu acho dessa... O que que eu acho dessa... Dessa paternidade? Eu sou pai hoje, como vocês já viram. Não é fácil. Mas... Sinceramente, os pais de mais de 40 anos... 44, 45, 50 anos... Eles vão ter mais tempo do que eu... Para estar e compartilhar com... Para estar e compartilhar com seus filhos. Os pais dessa idade... Assim como a maioria de vocês... Que tem menos de 45 anos... Vocês conhecem qual que é seu ritmo de trabalho. Vocês conhecem qual que é o tempo livre que vocês têm. E se você vê uma pessoa de 55 anos... Em geral, ele tem mais tempo livre... Mais experiência para resolver dificuldades. Mais experiência para... Mais experiência para educar essas crianças. Sim, talvez ele não tenha energia que você pode ter aos 30, 35, 40... Mas em geral, aos 30, 35, 40... Você está... Você está... Boa noite, Lenice. Você está investindo... Essa energia no teu trabalho. E quando você chega em casa, você não tem toda essa energia. Uma pessoa que tem menos energia aos 55... Ela tem muito mais tempo livre... E muitas maiores chances de que... Do que outras pessoas mais novas. Eu vivo ouvindo que sou jovem. Aqui na Itália, as mulheres costumam engravidar depois dos 35. Ótimo, estou com 39 anos. Me sinto velha. Cansada, desanimada, literalmente. Florecita muito disso. Depende de você, de teu bem-estar. De como você está. Você vê as pessoas de diferentes idades... Podem ter sentimentos diferentes, né? E energias diferentes também. Mas, bom... Então, a idade realmente vai depender de cada pessoa. Tecnicamente, no Brasil, hoje... A recomendação é antes dos 50 anos engravidar. Porque depois começamos a ter maiores riscos. Todo mundo tem risco. Não é todo mundo. Vai ser alguns casos que tem um risco. Outros casos não tem risco nenhum. Eu tenho pacientes de 40 anos, de 37 anos, que têm contraindicação de gravidez. Não pode engravidar porque ela tem risco de morte. Vai falecer porque o coração tem dificuldades. Alterações X que podem produzir complicações graves durante a gravidez. Então, o que acontece? O ideal é realmente que cada um vai encontrar o seu ponto a respeito da idade. E se sua saúde está de acordo, pode ir pra frente sem problema nenhum. Até com 40, 45, 50, 55 anos, se quiser. Hoje, no Brasil, a recomendação é menos de 50 anos pra todo mundo. Mas, o que acontece? Existem lugares onde podem ter algumas irresponsabilidades. Por isso que eles recomendam antes dos 50 anos. Mas, depois dos 50 anos, você não precisa de autorização nenhuma. Antes, precisava. Agora, você não precisa de autorização. Só precisa estar de acordo com o seu médico e ter feito as avaliações suficientes. Exato. A Fernanda, síntome ótimo, os 44. Ótimo. Funciona dessa maneira. Então, reversão aos 42 anos. E aqui vem um ponto importante pra vocês conseguirem entender. Aos 42 anos, a taxa de gravidez é menos em casa, na minha casa, é menos de 10%. Então, o que quer dizer menos de 10%? Provavelmente, depois dos 40, nós vamos ter uma taxa que começa a cair de 12, 10%. Então, o que quer dizer isso? Eu vou tentar, na minha casa, eu fiz uma reversão. Vou esperar. Já estou com 42. Vou esperar ter os 43. Eu vou fazer uma reversão e depois eu vou tentar engravidar. Quando eu tenha, talvez, 7% de chance de gravidez. 7% quer dizer que cada mês de 100 mulheres que estão tentando engravidar em casa, só 7 vão engravidar. 93 não vão engravidar aos 42 anos. Ah, mas eu posso ser aquela que engravide? Sim, você pode ser aquela que engravide. Mas se você vai pensar estatisticamente, as chances são menores. Vai ter uma que vai engravidar super tranquila. Vai engravidar na terceira tentativa. No terceiro mês, tentando em casa. Em casa, gravidez natural, estou falando. Porque esta pessoa me fez uma pergunta de reversão aos 42 anos. Reversão de laqueadura. Mas, tecnicamente, nós podemos aumentar essa taxa de gravidez aos 42 anos com a fertilização in vitro. Fazendo duas coisas. Primeiro, aumentamos o número de óvulos que ela vai ter para fertilizar. Segundo, nós não precisamos esperar esses 3 a 6 meses para saber se a reversão funcionou. Às vezes, eu espero 3 meses e as trompas ficaram obstruídas. 6 meses, não consegui engravidar. Vou detectar só 6 meses e eu já estou quase com 43, 44. Então, a fertilização in vitro aos 42 anos talvez seja mais eficiente para engravidar. Porque eu vou ter mais óvulos e, se desejar, eu posso avaliar. Até uma pessoa perguntou aí, depois dos 40, como eu faço para saber que o bebê não vai ter alterações no DNA? Como, por exemplo, a síndrome de Down. Existe a biópsia embrionária. Aí, nós selecionamos o melhor embrião e nós vamos escolher um embrião que não tenha síndrome de Down. Como, em algumas das síndromes. É fácil selecionar este embrião? É todo mês que uma mulher de 42 anos, 43, vai ter um embrião normal geneticamente? Não. Não é todo mês. Mas isto é normal. Então, é normal de que não seja todo mês de que eu vou ter embriões. Por quê? Porque acontece que, se eu tenho, se eu sei que na natureza eu vou ter uma taxa de gravidez de 7%, por exemplo, os 42, 43 anos. E, se eu sei que eu tenho uma taxa de gravidez de 7%, os 42, 43 anos, acontece que na fertilização in vitro eu posso dobrar tudo isto. Aumentar três vezes até essa taxa de gravidez. Mas, três vezes não é 100%. Nenhuma mulher de 30 anos tem garantido de que ela vai engravidar na primeira tentativa. Inclusive, uma pessoa me perguntou aqui, 29, qual que é a chance de não dar certo? Não, não é não dar certo. Qual é a chance de dar certo? Né? Qual é a chance de dar certo? Porque 40% das mulheres, em média, em média, em média, de todas as que fazem tratamento, 40% vão engravidar. Então, qual que é a minha chance de dar certo por cada transferência, talvez, que eu faço? 40%. Aos 29 anos, tenho mais embriões? 50%. Mas, isto é estatística. Estatística não é pra todo mundo. Estatística é pra mim. Ou seja, não é pra mim. Se eu tenho uma taxa de gravidez de 70% ou 60% aos 29 anos, não quer dizer que... 60% quer dizer que tem 40% de que não é gravida. De 6, de 10. 6, sim. E em 34, não. Então, tem 4 mulheres que vão fazer o tratamento completo e elas não vão engravidar. Então, qual é a chance de não dar certo? A chance de não dar certo é bastante alta, tecnicamente. Nós temos que pensar de que a fertilidade, a fertilização in vitro, ela tenta levar essa... Aumentar as chances de gravidez, porque aumentamos as taxas de que o espermatozoide chega no óvulo, aumenta a quantidade de óvulos, depois dos 40 anos posso fazer a biópsia. Posso fazer a biópsia. E a Andrea pergunta aqui, perguntou. Meu médico falou de que... Meu médico falou de que eu não posso fazer biópsia com 40 anos. Com um embrião só, desculpa. Sim, podemos fazer a biópsia com um embrião só, não tem problema nenhum. Acontece que não vai aumentar. Não vai aumentar ou diminuir. Se eu quero fazer... Então, se eu vou fazer uma biópsia, por mais que seja um embrião, ele pode ser um embrião normal? Sim, ele pode ser um embrião normal. Que ele seja um, não quer dizer que ele não vai ser normal. Outra pergunta que me fizeram é... Essa biópsia produz alterações? Essa biópsia não é o ideal fazer em qualquer momento para qualquer coisa. Porque existem alguns trabalhos científicos que falam que... Existem alguns trabalhos científicos que falam que a sobrevida desses embriões não é a mesma de que se você deixa um embrião sem biópsia. Então, quando orientamos fazer a biópsia? Quando o risco de alterações é mais alto? Quando a paciente teve falhas repetidas de implantação? Quando não achamos causa de qualidades dos embriões alteradas? Não achamos causa de falhas da implantação? Temos embriões muito bons, mas eles não se fixam. Não vemos alterações no endométrio. Já fizemos biópsia, já fizemos escrate, já fizemos testes de janeira de implantação. E ainda assim não sabemos? Bom, temos que ver melhores esses embriões. Por mais que você tenha 30 anos, eu posso analisar os embriões. Então, análise dos embriões eu posso fazer porque sim? Não. A menos que eu já tenha algum fator que diga, olha, vamos buscar melhores embriões. Mas depois a gente vê. Ele também falou isso para mim. Eu não sei que tem muitos riscos e que o melhor é sempre mandar a biópsia em 4 ou 5 embriões. Eu não estou de acordo. Eu sou especializado em pacientes com baixa reserva variana, pacientes também de mais de 40 anos. Elas nunca vão ter 4 ou 5 embriões. Nunca tem 4 ou 5 embriões. Então, eu faço mini-fib e temos um óvulo, dois óvulos, um, dois blastos e faço biópsia. Quando é indicada a biópsia, faço biópsia. O que é importante que vocês entendam também? E depois vou voltar em alguns casos práticos que vocês me falaram aqui. Como, por exemplo, qualidade dos óvulos. Bom, mas depois vou entrar lá. Vou falar agora o que é importante que vocês entendam. Vocês precisam chegar em um acordo com o seu médico. Qual que é o planejamento? E qual que é a dificuldade que eu tenho e como que eu vou tentar resolver esse problema? Essa dificuldade? Onde que parece estar essa dificuldade? Eu já fiz fertilização in vitro. A maioria de vocês provavelmente já fez. Então, o que que eu acredito? Quando você já fez várias, realmente temos que avaliar. Estou vendo pacientes que já fizeram 5, 6, 7. E vejo hoje coisas que nunca foi falado, coisas que nunca foram descobertas. Novos detalhes também estamos começando a ver. E ela já fez 5 fertilizações in vitro. Então, muitas vezes precisamos focar em ver a qualidade onde eu estou fazendo. E às vezes não é só questão de repetir. E às vezes sim precisamos focar. Olha, você e teu doutor entendem qual que é a dificuldade que vocês estão tentando resolver. Temos uma nova ferramenta para isso? Estamos mudando a maneira de gerar... Estamos mudando a maneira de melhorar o resultado do meu tratamento? Ou estritamente estamos só fazendo a mesma coisa? Estou fazendo a mesma coisa? É ótimo, mas é porque eu tenho baixa quantidade? Por exemplo, quando eu planejo e muitas pessoas me perguntam Ah, a Minifib precisa fazer 2 ou 3? Não, não é isso. Acontece que a Minifib, como você não está gastando 10 mil reais de medicamento 8 mil ou 12 mil reais de medicamento Você vai gastar 20% disso no máximo Às vezes muito menos Então você vai ter financeiramente às vezes a possibilidade de fazer mais vezes Outra coisa importante é O custo do laboratório também é reduzido quando você tem poucos óvulos E outra coisa é Se eu tenho dois óvulos, eu não posso pretender com um hormônio antimuleriano De 0,1 Ter uma tentativa E já ter meu resultado Mas aí vem um ponto importantíssimo também Doutor Júlio, eu só tenho para uma tentativa Eu tenho indicação de Minifib e tenho baixíssima reserva ovariana E não vale a pena tentar? Sim, vale a pena tentar e muito Por mais que eu faça uma só Por quê? Quando a gente planeja mais de uma É porque muitas vezes pessoas com baixa reserva ovariana Nós vamos planejar o resultado final E uma preservação da fertilidade O que quer dizer isto? Doutor Júlio, eu tenho 37 anos Hormônio antimuleriano de 0,2 Eu vou engravidar, talvez Eu posso engravidar na primeira Com um óvulo, um blastocisto Sem biópsia, por exemplo Não tem indicação aos 37 E eu vou transferir no mês seguinte Com um endométrio fantástico E para que eu vou ter mais embriões? Eu vou ter mais embriões Porque se eu tenho hormônio antimuleriano de 0,2 E eu quero engravidar de dois bebês Eu tenho que pensar nisto De que aos 39 ou 40 Quando minha taxa de gravidez naturalmente já cai Com hormônio antimuleriano de 0,2 Provavelmente eu tenha 0,1 ou 0,0,7 Por exemplo Então a dificuldade daqui a dois anos Para quem tem baixa reserva ovariana Vai ser muito maior E sendo muito maior É ideal que a gente tenha mais embriões Mas Por exemplo Fiz um tratamento de uma paciente Acho que está perto dos 35 anos Ela tem um hormônio antimuleriano baixíssimo Quatro fertilizações in vitro A primeira teve um embrião O dois transferiu negativo A segunda teve não fertilizou A terceira não teve blastocisto A quarta não teve blastocisto A quinta fez mínima estimulação Tivemos dois óvulos Um embrião Um blastocisto E congelou Fizemos mais duas coletas de óvulos Terminamos com E seguimos três blastocistos Os três congelados Em três tentativas Vamos transferir Qual que ela transferiu? O embrião primeiro O que aconteceu? Ela está grávida Ela precisava das outras duas? Ela queria as outras duas Por duas razões Primeiro Quando você passa por um negativo E muitas de vocês já passaram O sentimento psicológico Ou como você se sente Não é muito bom E às vezes nós perdemos muita força Que talvez Se eu adio Três meses Ou quatro meses Essa transferência Eu ainda continuo com essa energia Para dizer Olha Eu estou construindo O meu positivo Eu estou construindo Hoje Com mais um ciclo Maiores chances Porque Se eu tenho um único blastocisto Eu posso ir na transferência E eu descongeno E ele pode não sobreviver Isto em geral Está associado a embriões De baixa qualidade Mas Eles podem não sobreviver Inclusive Embriões bons Por mais que seja Só um 6% De possibilidade Isto acontecer 6% Ou seja 93% 94% Vai sobreviver Como ótimo Mas pode acontecer E aí Nossa Batida Psicologicamente Não vai ser boa E é por isto Que às vezes Planejamos mais Mas aquela paciente Que ela fez Teve quatro negativos Que ela iria desistir Ela veio com a gente Fez este tratamento Ela poderia ter transferido Primeiro E poderia já ter engravidado Só que A expectativa Quando ela tiver 36, 37 De voltar Hoje Com hormônio antimuliano De 0,2 Com FSH de 25 Tinha FSH de 25 Ela Daqui a três anos Provavelmente Vai ser muito mais difícil Meninas Esteve aí Mariana Não sei se você está aí Que me falaram Responde a pergunta X Responde a pergunta X Então Podem colar de novo Vou ver aqui Acho que não dá Para eu ir pegar todas Tenho 41 anos Diz a Chita 41 anos E consigo Com muito sacrifício Dois embriões em D3 Chita 41 anos Você já tem O hormônio antimuliano Abaixo de 1 Então É esperado Que você não tenha Muitos Não se preocupem Tanto pela quantidade Precisamos nos preocupar Pela qualidade E este é outro ponto E este é outro ponto Em D3 Em D3 A Chita diz Transfiro dois embriões Em D3 Se você tem Um laboratório Que consegue Ter embriões Até D5 Você vai ter Muito maior conhecimento A respeito Do que está acontecendo Este embrião Chega a dizer Todo o bebê E nós mesmos Fomos Blastocistos Em quinto dia E Hoje Com laboratórios De qualidade Vocês conseguem Sim Que estes embriões Sobrevivam Até o quinto dia E assim Realmente Transferir Porque Talvez a Chita Não está tendo Embriões Em quinto dia Simone Nem deu chance De biópsia No meu caso Não Vamos ter alguns casos Que vão se É um caso muito especial Vão se Tem Ter alguma dificuldade O que não quer dizer Que todo mês Vai acontecer igual E já vou contar Para vocês Tem até Uma paciente Que está aí Uma ex-paciente Agora Que ela Num momento Teve Fizemos um ciclo De fertilização In vitro Teve Dois ou três Embriões Com biópsia Uma reserva ovariana Muito boa Mais Mais de 40 anos Mas uma reserva ovariana Extraordinária Realmente Então tinha mais embriões De qualquer maneira Teve um mês Que nós biopsiamos Acho que três ou quatro E Teve um embrião bom Um embrião Cromossomicamente Normal No mês seguinte Biopsiamos Quatro embriões Desses quatro embriões Nenhum Foi normal Então Eu posso E no mês seguinte No mês seguinte De novo Uma biopsia De menos embriões Acredito Foram dois E um embrião Era normal Então o que quer dizer isto? Depende tanto do volume Para a gente dizer Olha Tem que ser um embrião normal Não Não depende Da quantidade Se eu faço Três meses seguidos Eu posso ter Todos os meses alterados Ou todos os meses bons? Não Eu posso ter um mês Todos alterados E um mês Todos bons Ou um bom Que já é suficiente Para eu ter um bebê Então Para Simone Que lhes diz Não deu chance De biopsia Isto é possível Isto acontece E não necessariamente Quer dizer Que o mês que vem Eu vou ter o mesmo O mesmo resultado Fabiana diz Nunca fiz FIV Quero fazer mini FIV Eu não sei Se tem alguns depoimentos Ainda Nas minhas pacientes Que Fiz FIV E fiz mini FIV Mas Quem fez Mini FIV Que fez FIV E depois fez Mini FIV Em nossa clínica Realmente Elas dizem Eu não faria Nunca mais Uma fertilização In vitro Sobretudo Que Dependendo Da reserva ovariana Nos conseguimos O mesmo resultado Provavelmente Ainda Podemos planejar Por exemplo Que uma paciente Tenha Sete Oito Nove Óvulos E não dois A mini FIV O que é conhecido Às vezes É só Para pacientes De mínima Reserva ovariana Ou só Para pacientes De mais de Quarenta anos Isto não É uma realidade Meu treinamento Fiz na New Home Fertility Center Em Nova York Nos Estados Unidos E que vocês Devem ter visto Aí Até tem O bate-papos Feitos lá E o que acontece Lá é um centro Onde todo mundo Faz mínima Estimulação Todos Mas a paciente Que tem maior Reserva ovariana Vai ter Uma estimulação Para ter Seis Sete Oito Óvulos Ai Vale a pena Ter quinze Óvulos Cada vez Acreditamos mais Em que Por volta de Quatro a seis Óvulos Já pode ser Suficiente Para uma Gravidência Sim Em alguns casos Eu vou querer Ter perto de Nove Havidez Porque temos Um fator masculino Etc Etc Isto também Conseguimos Com a mínima Estimulação Mas mínima Estimulação Não é Fazer o mesmo Protocolo O mesmo Medicamento Só que com Menos Dosagem Ou O mesmo Protocolo De fertilização In vitro Só que Combinamos Comprimido Não é Isto A Minifib Que nós fazemos Em nosso centro Tita Entendi Entendi Teu ponto Márcia Tenho quarenta anos Antimuleriano De uns Sessenta e oito Ótimo Antimuleriano Uma trompa obstruída Nunca tive filhos Tento há dois anos Será muito difícil Engravidar Márcia Se você já tenta Há dois anos E não conseguiu Precisa fazer Uma fertilização In vitro Provavelmente Ou ver O que está acontecendo Aqui que está o ponto Tento há dois anos Já temos O diagnóstico Pontual O semen Está chegando Por essas trompas O semen Está chegando Na outra trompa Ela tem Uma trompa obstruída Está chegando Na outra trompa Então Muito bem 35 anos Estou indo Para a minha Terceira FIV Perfeito Existem trabalhos Que falam Como que as mulheres Engravidariam 70% De quem começa Um tratamento Deveria terminar grávida No primeiro tratamento Não Mas provavelmente Até o quarto O quinto tentativa 60% 60% 70% Já Termina grávida O que acontece Depois da primeira Da segunda Muita gente Desiste Porque Não é o financeiro Um dos pontos Importantes Que estávamos Nesta Nesse Um dos pontos Importantes Que estávamos Discutindo É O tratamento Muito caro Eu não consigo Fazer mais Entendo que a parte Financeira é importante Mas não é Essa A principal Causa No mundo De desistir De fazer o tratamento A principal Causa É a psicológica Então É por isso Que nós focamos Tanto no atendimento Do casal De uma maneira Diferente Para que? Para que eles Estejam muito bem Sabendo qual que é Meu caminho De tratamento Qual é Meu ponto Onde eu quero chegar E como nós vamos Atacar Esse ponto Que nós estamos Tendo deficiência É perigoso Os 41 Gravidez gemelar Hoje Gravidez gemelar Gravidez gemelar É complicada A qualquer idade Mas Quanto mais Tempo passa Maiores As chances De complicações Florecita Ela está falando Desde a Itália E eu Transfiro Um embrião De quatro mulheres Que eu transfiro Transfiro Um embrião Um embrião Um embrião Em uma delas Transfiro dois Essa é a minha Estatística Muito bem Vamos ver Alguma das perguntas Aqui Depois Continuo com Antimuleriano De 05 Acho que vocês Já entenderam Um pouco Meu ponto Desde o Antimuleriano Em São Paulo Sim Atendo aqui E em geral Em São Paulo Tenho laboratórios Que se for necessário Com alguma urgência Fazem ultrassom lá Se não fazem ultrassom Aqui em Campinas O laboratório Laborlabis É o laboratório Que eu utilizo Para acompanhar A parte hormonal Então o tratamento Em geral De mini FIV Hoje FIV Tem três controles No total E uma punção Então pelo qual O primeiro controle É feito em São Paulo E são duas vindas Para Campinas E a punção Então termina sendo Eu demoro Desde a minha clínica Aqui em Campinas Até a porta Da clínica Em São Paulo Uma hora e vinte Mais ou menos E a maioria Dos meus pacientes Demora mais Para chegar em São Paulo No seu trabalho Do que para chegar Aqui na clínica Tem antemuleriano De zero a vinte e seis Tenho chance Ah, perfeito Perfeito Muito bem Não consigo ver Aqui no WhatsApp Vamos ver se eu consigo Entrar no computador Porque quero ler Para vocês Acontece que No meu grupo De pacientes No WhatsApp E acho que vocês Algumas de vocês Devem ter recebido Algumas de vocês Devem ter recebido O anúncio Deste bate-papo Eu passei Para vocês O anúncio E uma E uma das Perguntas E uma das pacientes Que está grávida Eu vou ler Para vocês Está aqui Não vou falar Quem que é Vamos ver É uma paciente Com Que ela recebeu Este Ela recebeu Este aviso Do bate-papo Um dia de semana Vamos ver Até quando tentar Qual a idade limite E como saber Quando parar Né Então O que O que Ela me respondeu Doutor Júlio Este bate-papo Tem a ver Com o meu caso Baixa reserva Ovariana A minha Era de 0,2 Baixa reserva Ovariana De 0,2 Me lembro Até hoje Dessa consulta E você Dizendo Que Tínhamos Que tentar Essa paciente Ela não sabia Disto Não sabia Da sua Baixa reserva Ovariana Fizemos Uma avaliação Básica Descobrimos Que tinha 0,2 FSH alto E olha O que Ela comenta Agora Doutor Então Me lembra Até hoje Dessa consulta E você Dizendo Que tínhamos Que tentar Então Temos que tentar Agora Você precisa Fazer um bate-papo Das pacientes Que engravidam E não sabem Mais o que Fazer Com tanto Enjô Azeia Dor Nas costas Etc Eu fiz Ultrassom Das 12 Semanas E os bebês Os bebês Estão Ótimos E tudo indica Que são meninos Muito bem Fiquei muito feliz Com o comentário Dela Teve outra Pessoa Também Que me respondeu Outra paciente Que já teve Seu filho Também Com Hormônio Antimuleriano De 0,2 Vamos ver Se eu acho O comentário Aqui Olha Doutor Julio Julio Obrigado Pelo convite Vou ver Se consigo Participar Dessa vez Gostaria Muito De contribuir E Gostaria Muito De poder Contribuir No bate-papo Mas Essa fase Da minha filha Ainda Um pouco Difícil Muito bem Essa paciente Essa paciente Fez Acredito Que Fizemos Umas Três Ou quatro Captações Já tínhamos Embriões Hormônio Antimuleriano De 0,2 0,2 Então o que Quer dizer 0,2 Consigo Um Dois Óvulos Às vezes Três Mas Ela fez Umas Três Captações Conseguimos Óvulos Transferimos Não engravidou E ela me perguntou Doutor Julio Eu vim aqui Com indicação De Eu vim aqui Com indicação De doação De óvulos Temos chances Ainda Eu falei Olha A nossa Grande dificuldade Quando temos A nossa Grande dificuldade Quando temos Hormônio Antimuleriano Baixo É De que O número De óvulos É baixo Mas Às vezes Três Coletas De óvulos Vão gerar Seis óvulos Pelo qual Vai me dar Mais trabalho Chegar Talvez Nesse embrião Nesse blastocisto De boa qualidade Porque eu posso Ter dois óvulos E eles podem Nem fertilizar Mas o mês que vem Eu posso ter Dois óvulos E eu posso ter Um blastocisto E já é suficiente Para engravidar Então O que acontece A baixa reserva ovariana Dependendo da idade Quanto menor a idade Maiores as chances Eu tenho pacientes Em tratamento Com hormônio antimuliano De 0,06 Isto quer dizer Que eu vou ter Um óvulo Por mês E fiz uma punção Uma punção Ontem De uma paciente Que eu demorei Mais ou menos 45 dias Para que esse óvulo Consiga Para que esse folículo Consiga crescer E para que eu consiga Esse óvulo maduro Esse óvulo maduro Vai dar um blastocisto Vai fertilizar Não necessariamente Eu posso Eu posso Eu posso Pensar que se meu óvulo Não fertiliza Eu não tenho mais futuro Não Temos que realmente Discutir com o médico Olha Qual que é o esforço Que eu vou fazer Para ter Embriões Se eu tenho Um óvulo por mês Provavelmente Eu preciso No mínimo Para poder dizer Passo para uma fase nova No mínimo Três meses Para tentar ter Pelo menos Três Óvulos Para tentar ter Pelo menos Uma chance Um pouco melhor Pode ser no primeiro Óvulo que eu consiga Já meu blastocisto Sim É possível Pode ser no segundo Talvez O primeiro não fertiliza Pode ser no segundo Talvez sim E pode ser no terceiro Talvez sim Mas eu não posso dizer Que depois de dois óvulos Que não fertilizaram Eu já tenho Que desistir Está bom Qual que é a maneira Mais fácil De engravidar Óvulo doado Mas Se minha doadora Vai ter uma idade menor Se eu aceito A doação de óvulos Se eu coincido Com a doação de óvulos Sim Aí sim Eu posso planejar Meu tratamento Com ovo doação Por quê? Porque eu já fiz Várias tentativas Eu já aceitei Estamos tranquilos Com meu marido De aceitar isto E Realmente Vai nos ajudar E nós Temos financeiramente A possibilidade De fazer isto E queremos engravidar Agora Por quê? O óvulo doado Não tem limite E eu sempre falo Olha É importantíssimo Que você entenda O seguinte O tratamento Com o óvulo doado Quando eu tenho Baixa reserva ovariana Ou quando eu tenho 42, 43 anos O tratamento Com o óvulo doado Pode esperar Pode esperar Quer dizer que Se eu não tenho Hoje As finanças Suficientes Para fazer Uma óvulo doação Porque o tratamento É mais caro Se eu não tenho As finanças Para uma óvulo doação Eu posso fazer Daqui um ano Daqui um ano e meio Por quê? Porque minha doadora É a que vai marcar A taxa de gravidez Então se eu tenho Uma doadora De 30 anos Eu posso fazer Aos 43 Ou as 44 e meio Ou eu posso fazer Aos 37 Ou aos 39 Os 40 anos É um número Que as mulheres Ficam estressadas Mas Se eu estou Com 35 Ou 36 E eu tenho Hormone antemuliano De 0,2 O momento Para tentar Com óvulos próprios É esse Se eu tenho 42, 43 O momento Para tentar Com meus óvulos Próprios É esse Se eu quero Fazer óvulo doação Não preciso correr Agora Eu posso estar Com 44 E engravido igual E de novo Quais eu acho Que são melhores pais Eu acho Que os pais Quanto mais velhos São melhores Quem pode garantir De que E tinha algum Dos comentários Que falavam Eu não estarei Para ver meu filho Com mais idade Ninguém tem garantido Que nós vamos estar Ninguém tem garantido De que Não pode acontecer Uma tragédia E a gente não esteja Então O mais importante São Anos Muito bem aproveitado E sinceramente As pessoas Que tem Maioridade Tem muito mais tempo E mais experiência Para cuidar dos filhos Valor normal Do primeiro beta Acima de 20 Positivo Oi Aninha Diz aí Ruti Produzi 7 Blastocitos 35 36 anos Terei minha Terceira tentativa Gostaria de saber Se é melhor Eu coloco 3 Embriões Continuo a colocar 2 Não consigo ver mais Ruti As pessoas Não engravidam Com As pessoas Não engravidam Com Número de Embriões As pessoas Engravidam Com Qualidade De embriões Eu Não sou De transferir Jamais 3 Embriões Aos 36 Anos A menos Que seja Um caso Muito especial E que os Embriões Sejam De baixa Qualidade Mas É difícil Ter Blastocitos Muito Ruins Chances De gestação Aos 43 Anos Com Gestação 40 50% Como Mínimo Porque Aos 43 Anos Se teu Embrião É normal Tua chance De gestação São iguais Do que a qualquer Idade Com o Embrião Normal Talvez Levemente Menor Né Mas Quando você Tem um Embrião Normal As chances De gravidez São praticamente Iguais Do que qualquer Pessoa Com um Embrião Normal Altíssimas Quanto tempo Devemos Esperar Até uma Próxima Indução Delise Pergunta Eu fiz o tratamento Quanto que eu tenho Que esperar Para uma Próxima Indução Na mínima Estimulação Você consegue Fazer tratamento Todo mês Então nós Conseguimos Esses Folículos E óvulos Crescendo Uma vez Por mês Inclusive Em alguns Casos Duas Vezes No mesmo Mês Chicos Estão Os dois Em penitência Ok Obrigado Doutor Estou torcendo Por uma Biópsia Normal Ótimo O Embrião Biópsial Tem mais Chance De Gravidar Sim Na verdade Funciona Da Seguinte Manéia Embrião Biopsiado Ele tem Mais chances Ou ele tem As mesmas chances Do que um Embrião Normal O que acontece Embrião que eu fiz A biópsia Eu sei Que ele não é um Embrião com alterações Quando eu Não fiz A biópsia Por favor Salga Salga Nós dois E não Eu quero Que o Chapeleano Então Quando eu Já fiz A biópsia Eu sei Que esse Embrião Tem menos Chances De abortamento Mas não É que a Biópsia Ajudou A biópsia Ajudou O embrião A que ele Seja melhor Não A biópsia Só selecionou Aqueles Que não Eram Bons Muito bem Muita gente aqui Janaína Mariana Entrou Saiu Antimuliriano 02 Tive 4 óvulos 2 embriões Engravidei De 1 E perdi Com 8 semanas Seria melhor Fazer a biópsia Tenho 38 anos Kátia Não necessariamente Fazer a biópsia A biópsia Pode ajudar Mas se você Se engravidou Talvez Só tentar Seja suficiente Engravidar E perder É muito Por exemplo Antimuliriano De 0,2 E teve 4 óvulos Está ótimo Eu não sei se são 4 óvulos Maduros Mas O hormônio Antimuliriano Ele O hormônio Antimuliriano Ele É um estudo Bioquímico Que está No nosso sangue Não necessariamente Ele vai me dizer Ah eu tenho 0,2 Tenho tantos óvulos Não Tenho 0,2 Tenho uma chance De ter Número alto De óvulos menor Vou esperar De 2 a 4 Mas Posso ter Um hormônio Antimuliriano De 0,2 E ter Só um óvulo Posso ter Um hormônio Antimuliriano De 0,2 E ter 4 Parabéns doutor Excelente Obrigado Obrigado Pessoal Muito bem Uma hora Desses sete Vou responder Suas perguntas 48 Meu marido Também Quero fazer Com óvulos De doadora Ótimo Como falei Para vocês Óvulo Doação Não tem limite Muito obrigado Pela resposta Para a Helena Um abraço Júlio Meu pai Que está assistindo E vamos ver Tive duas gestações Naturais E fiz laqueadura Fiz a FIV Não conseguimos Embriões Viáveis Estou com 35 anos Eu acho que devo tentar Reverter a laqueadura Que foi feita A um A um e meio Não necessariamente Fernanda Uma E como falei Para vocês Que você tenha Feito Uma Que você tenha Feito Uma tentativa Negativa Não quer dizer Que você não vai conseguir O tempo mudou A idade muda A dificuldade é Eu faço a reversão Da laqueadura Aí engravido Ou não engravido Engravido O que eu vou usar depois Vou laquear de novo Pode ser Fiz a reversão Da laqueadura Passam seis meses Não engravido Já tenho 36 37 Dependendo Quando fizer E aí eu termino Numa FIV De novo Às vezes Doutor Quantas vezes Temos que ir No consultório Para quem mora Fora Tita Depende muito Do tipo De tratamento Depende muito Da complexidade De ter o tratamento Uma fertilização In vitro Em geral Se vocês fazem Tudo em Campinas É Uma consulta Um retorno Um basal São cinco vezes Mais ou menos E já estão fazendo Mas Quem mora Fora Por exemplo Quem mora Fora do estado O que mora Em Brasília Fortaleza Manaus Por exemplo Florianópolis Temos pacientes também O que que eles fazem? Pessoal de Minas Pessoal O que que eles fazem? Então Esses pacientes Por exemplo Fazemos uma primeira orientação Depois eles Vêm Numa primeira consulta Fazem análise do semen Coordenamos tudo No mesmo tempo Nesse momento Fazem o primeiro controle Na cidade deles O segundo controle Pode ser também Na cidade deles E vem só Quatro dias Ou três dias Para fazer o último controle E a captação dos óvulos Então tudo é bastante variável Já Olha O caso é extremamente complexo Temos 0,05 Provavelmente Se nós não temos ciclos regulares Vai dar um pouco mais de trabalho Sim Aproveito sempre O laboratório E os médicos Que fazem outra sonda Na sua cidade Que se eu tenho esses dados É a mesma coisa Que eu fizesse aqui Só tenho clínica em São Paulo Andrea Andrea Eu tenho clínica em Campinas E em São Paulo Onde atendo E temos laboratórios De andrologia Unicamente em São Paulo Não tenho laboratórios Para fazer as FIVs Em São Paulo Muito bem Exato Carolina Mora em Brasília Um monte de pacientes Fabiana De Brasília Entra em contato Fabiana Porque sim Às vezes fazemos uma Como chamamos de consultoria Não é uma consulta Mas Entra em contato Com Tatiana Eu quero Umbebe.com Aí coloquei Para vocês O e-mail Da Tatiana Fabiana E você pode Ela vai te ajudar Com essas coisas Fernanda Flávia Doutora As vitaminas Ajudam melhorar A qualidade dos óvulos Para nós Tentantes de 40 anos Sim Flávia Mínimo Vitamina C Vitamina E E ácido fólico Tem que tomar Sempre São antioxidantes Melhoramos as possibilidades De qualidade Moro em Salvador Aqui é carente São duas Só duas clínicas E vivem lotadas Que bom No mês de novembro É 40 Útero unicorno FCH de 6.6 É indicado Inseminação O FIV O problema Aos 40 anos Diz Lene É que a taxa De fertilização Com a inseminação É bastante baixa Mas tem que ver Por que você está precisando Outro unicorno Não tem a ver Com que você não engravide Márcia pergunta Estando com taxa Normal de vitamina D Ajuda Estando com todos Os níveis hormonais Ótimos Inclusive as vitaminas Ajuda Muito bem Vamos ver Fabiana Ótimo Fabi Mora fora do Brasil Quanto tempo preciso Para fazer o tratamento Completo de uma mini FIV Fabi Dependendo onde você estiver Eu participo muito De congressos Tenho muitos amigos Na maioria dos lugares Sempre consigo Algum amigo Que tem Uma clínica perto Nos Estados Unidos Na Flórida Temos Perto de Nova York Tenho também Nova York Também temos Texas Também temos Pro lado de Califórnia Também tenho Amigos Que podem fazer parte Do teu tratamento Como por exemplo Controle de ovulação Ou Algumas coisas pontuais Na Espanha Temos muitos amigos Então assim Sempre dá pra gente Ter vários parceiros Com os quais Conseguimos fazer Certos exames Quando mora Fora do país E depois Você vindo Uma semana Por exemplo Você já consegue fazer Ou 15 dias Dependendo do tratamento Que for escolhido Você consegue Fazer Uma mini FIV Em geral Eu transfiro Um Parou aqui Aí foi Foi Perfeito É complicado pra mim Fazer pelo SUS Ruth diz Infelizmente Uma das coisas Que eu vejo Bastante difícil É o SUS Pensamento Um pouco difícil Muito bem Muito bem Vitamina D Se você indicar Algum Algum no Rio Andréa Entra em contato No Rio Temos um laboratório De andrologia Onde Talvez Um laboratório De andrologia Parceiro Da Androfert Que é nosso laboratório Em Campinas Onde Talvez Eu esteja Atendendo Em 2017 Uma vez Por mês Ou duas vezes Por mês Dependendo Da Da necessidade Carolina está adorando O bate-papo Que bom Bom Vamos responder aqui As últimas duas perguntas Vou responder Da Fernanda Fez uma fertilização In vitro Dois embriões No quinto dia Dois apresentaram Alterações genéticas Na análise do GNS A mini-fib Quando são muito complexas Fernanda Eu sugiro que você mande Desde mini-fib Para frente Não consigo ver mais A mini-fib Melhora isto Temos que ver Qual que é a causa Mas Dependendo A mini-fib Vai ganhar em que? Os níveis hormonais Que nós temos Durante A Chicos A mini-fib Durante a estimulação Nós temos níveis hormonais Muito parecidos Com os níveis hormonais Do ciclo natural Só que eles são mais estáveis E altos Pelo qual nós conseguimos Que você tenha níveis diferentes Muito bem Diz Lene Está travado muito? Sim Travou bastante Muito bom Muito bom Travado também Nosso bate-papo Travou tudo Mas eu acho que já melhorou Vamos ver aqui Muito bem Bom pessoal Última coisa Que eu queria responder Para vocês 38 anos De laparoscopia Infelizmente As cirurgias Não são tão eficientes Em Não são tão eficientes Em Resolver As dificuldades De gravidez Se eu tenho 38 anos Minha taxa de gravidez Está caindo Vou investir Qual que é a dificuldade De laparoscopia? Será que realmente Ela tem a qualidade Para me devolver Aquele ponto Que está alterado? Um Dois Quanto tempo Eu tenho depois Para tentar Tenho um ano? Não Temos só seis meses E seis meses Depois de não dar certo Já deveria Procurar ajuda E provavelmente Se eu já tinha indicação De FIV Preciso ter FIV Preciso fazer uma FIV Então Quanto eu vou investir Quanto eu vou investir De tempo E realmente Hoje As cirurgias Em geral Não conseguem Resolver tanto Sim quando estamos Mais novos Sim quando temos Um tempo Para tentar Muito mais amplo Quando temos Endometriose de baixa Quando temos Endometriose De grau Muito baixo Nesses pontos Sim a cirurgia Tem um benefício Quando nós temos Quando nós temos Que mais Quando nós temos Endometriose avançada Por exemplo Eu posso fazer uma cirurgia Sim posso Mas antes de fazer Hormônio antimuleriano E saber como está Minha reserva ovariana Por quê? Porque a reserva ovariana Se ela não está boa Ou alta Vai cair E aí nós vamos ter Talvez dificuldades Temos muitas Tenho muitas pacientes Que hoje Ela pós cirurgia De endometriose Realmente estão Com níveis Baixíssimos Bom Muito bom pessoal Espero tenha sido útil Para vocês Falamos um pouquinho De tudo E não chegamos No ponto Da adoção A adoção É um ponto Que realmente Vocês precisam Ir vendo Eu acho que Sempre Temos que nos dar As chances De aproveitar ao máximo Nossas possibilidades Sim Temos que buscar Os centros Especializados Ou Os profissionais Especializados Para meu caso Estou com baixa reserva ovariana Vamos buscar alguém Que trabalhe com isto Estamos com Alterações masculinas Graves Vamos buscar atrás isto Estamos com Embriões de baixa qualidade Vamos correr atrás isto Buscar tratamentos Que Foquem na qualidade E não na quantidade Se passaram Todas as etapas Se eu já fiz Todas as tentativas E meu médico Especializado Na dificuldade Que eu tenho Te diz Acho que estamos No limite Aí vocês Vão Vão Pensar junto Com ele E dizer Será que Óvulo doado Não é uma opção Será que Adoção Não seria uma opção E só fechando Tem algumas pessoas Que falaram A adoção Demora muito Música Música Legenda Adriana Zanotto